O programa Academia debate o acolhimento de crianças e adolescentes colocados para adoção que vivenciaram a violação de direitos sociais e humanos. Eles foram adotados e depois devolvidos. Estudos sobre o assunto é da Mestra em Psicologia e Pesquisadora da Universidade Católica de Brasília, Patrícia Jaqueline Moraes. Ressignificando o processo de adoção. Encontros e desencontros. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Psicologia da Universidade Católica de Brasília como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Psicologia. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos o professor Vicente de Paula Faleiros, pós-doutor em Ciências Sociais pela Université de Montreal e Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. E Sérgio Domingos, defensor público do Distrito Federal, mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar deste debate do Programa Academia de Hoje. E claro, também agradecer a professora Patrícia e já pedir para que ela faça a apresentação do trabalho. É um estudo que foi realizado com quatro famílias que passaram pelo processo de adoção, sendo que duas permaneceram com as crianças adotadas e duas devolveram. A gente tentou pegar uma diversidade bem grande de casos para que o trabalho ficasse rico. A gente ouviu famílias e ouvimos crianças durante todo esse trabalho. As duas crianças que continuaram com as famílias adotantes, os processos já tinham iniciado e encerrado, tinham uma convivência de aproximadamente cinco anos com essas famílias. As duas crianças que foram devolvidas, uma das crianças já tinha um processo iniciado e encerrado de adoção. A outra, essa criança tinha cinco anos de convivência, porém foi devolvida. E a outra é uma adolescente com 15 anos de convivência com um processo iniciado e não encerrado de adoção. E ela passou por essa convivência, porém foi devolvida. Foi interessante porque a gente ouviu tanto a criança e a família e ouvimos as duas partes da história. É um trabalho que teve como objetivo identificar os indicadores favoráveis à adoção, indicadores que dificultaram esse processo. A gente identificou no trabalho que foi desenvolvido e nessa pesquisa que algumas coisas são muito importantes no processo de adoção. As motivações dessas famílias que buscam a adoção, é importante identificar essas motivações no início desse processo. E durante todo o processo também, essas motivações têm que ser trabalhadas para que esse vínculo seja muito consolidado. A questão do luto da família de origem dessas crianças que passam por todo esse processo, isso precisa ser muito trabalhado. Esse luto é um processo que dura um certo tempo, então é preciso dar o tempo que a criança precisa. A revelação da família de origem dessa criança, isso é importante, foi identificado para as famílias que, por mais difícil que seja, por mais inseguro que seja, está passando essa história de origem. É um fator importante que a criança precisa ter, claro, para ela, para que ela possa elaborar também esse vínculo com essa nova família. O apoio da família extensa, dos amigos durante todo o processo, isso é imprescindível para que essa vinculação também aconteça, porque quando se adota, não é só a família que adota, são grupos de amigos, a família extensa também, os avós, os tios, os primos, eles precisam participar desse processo e um outro fator importante também é a questão da preparação dos casais para a adoção. Para essa elaboração dessas motivações, as dificuldades que vão enfrentar durante todo esse percurso da adoção, Então, isso vem à medida que a criança, ela passa a conviver efetivamente dentro da família, as dificuldades começam a aparecer. E aparecendo as dificuldades, essa família tem que ter um suporte para que ela possa ultrapassar essas dificuldades. Então, a preparação, ela foi identificada como um fator extremamente importante, porque ela não pode acontecer somente anterior ao processo. Ela tem que acontecer durante todo o processo que está sendo efetivado a parte burocrática dentro da vara da infância, mas também durante o processo de convivência. Ela tem que ter um certo apoio para que ela possa lidar com as dificuldades que venham a acontecer no futuro e na convivência futura mesmo com essa criança. Bem, nós vamos daqui um pouquinho já para a fase de debate. Eu acho que é um tema relevantíssimo do ponto de vista social, inclusive, porque há de se pensar, né, professores, uma pessoa que passa, vamos aqui considerar que passou por todas essas avaliações e então pronto, está na casa, já agora tem uma nova família e de repente se vê obrigado a voltar ou a ir para um outro determinado local, porque dependendo da idade não volta mais para o abrigo, é uma situação extremamente complicada. Mas daqui a pouquinho nós vamos entrar já na fase de debates. Por enquanto vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Coloquio Internacional sobre Acolhimento Familiar O conceito de acolhimento familiar na ótica dos vários atores estratégicos Editora Terra dos Homens Política de Assistência de Social E a Posição da Família na Política Social Brasileira De Maria Silva Campos e Regina Célia Tamazo Mioto Revista Ser Social Números 12 e 20 Visitando a Família ao longo do Ciclo Vital Ticineide Maria de Oliveira Cervene E Cristiana Mercadante Esper Bertur Editora Casa do Psicólogo Orientações Técnicas Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente Conanda Segunda edição Lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia.stf.jus.br E nós entraremos em contato. Vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Hoje o Academia debate a dissertação da mestre em psicologia e pesquisadora da Universidade Católica de Brasília, Patrícia Jaqueline Moraes, ressignificando o processo de adoção. Encontros e desencontros. Antes de iniciarmos aqui o debate, vamos conhecer as últimas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Direito Autoral na Era Digital Impactos, controvérsias e possíveis soluções De Manuela Silva dos Santos, editora Saraiva O Discurso Constituinte, uma abordagem crítica De Dimas Macedo, editora Fórum Direito e Moeda O Controle dos Planos de Estabilização Monetária pelo Supremo Tribunal Federal De Camila Villar de Duran, editora Saraiva Bom, já para iniciar o nosso debate, gostaria de convidar o professor Vicente de Paula Faleiros Professor, obrigado pela presença Obrigado, parabéns aí mais uma vez a Patrícia pelo brilhante trabalho e uma das questões que nós analisamos ao longo da dissertação foi o sucesso e o fracasso dessas adoções. E as famílias têm aquele pressuposto de que tem que adotar bebê para dar certo. E Patrícia, no trabalho que a gente realizou, você conseguiu analisar crianças que foram adotadas com idade maior E essa presença da criança com mais idade tem impacto fundamental para a devolução ou para o sucesso da adoção Ou são questões mais vinculadas às relações de vínculo dessas crianças e também da comunicação intra e interfamiliar e com a sociedade E também pelo fato de haver um casal homossexual na adoção, se isso interferiu no fracasso ou no sucesso também. Bom, a gente identificou nesse estudo que a idade só é dificultador se muitas questões não forem trabalhadas Porque a criança é adotada bebê e ela vai crescer e vai se tornar uma adolescente também Às vezes as famílias pensam que a criança, quando ela é adotada, na adolescência é que ela começa a dar o trabalho A idade, ela só é realmente um fator que ela pode ser pensada dessa forma se não forem trabalhados fatores Como a questão dessa criança ser incluída efetivamente nessa família, tanto psiquicamente como realmente no dia a dia Na percepção dela enquanto filho A criança não pode ser tida como se fosse meu filho, ela tem que ser o filho dessa família A gente teve diversos casos, tivemos um caso de família homoafetiva, de duas mulheres que adotaram uma criança E esse foi um dos casos que a criança não foi devolvida, não teve fracasso na adoção Muito pelo contrário, a criança estava extremamente integrada a essa família Toda a família extensa das duas mulheres acolheram a criança muito bem e ela estava muito integrada à família Então a idade, hoje a gente tem em Brasília 380 famílias que buscam crianças com até 2 anos de idade No total de 400 e poucas famílias cadastradas para adoção Então, desmistificar o fato da criança bebê ser a melhor criança para ser adotada É um trabalho que a gente ainda precisa consolidar mais no Brasil inteiro, não só em Brasília De que essas crianças, elas são crianças que querem uma família E esses casais, eles querem uma criança para compor esse grupo familiar Então, a idade, ela tem que ser desmistificada Porque não só a idade que influencia o fracasso Ou dá o indicador de que essa adoção vai dar certo ou não É, por algumas leituras e conversas e até mesmo aqui no próprio programa Academia A gente tem relatos de que a primeira característica é essa Um branquinho, lourinho, do olho azul e até 2 anos Esse está na ponta do clamor da adoção E que muitas vezes os casais adotam mais para satisfazer uma questão pessoal do casal Do que às vezes é para satisfazer a criança Ficam naquele primeiro momento de achar Não, a gente fazendo isso, olhando o nosso lado, nós estaremos olhando o lado do outro Mas não funciona bem assim, né? Professor Sérgio Tenho a oportunidade agora de analisar os seus conteúdos E eu fiquei muito feliz com essa colocação Até porque é objeto de trabalho lá da Vada Infância Onde eu já estou há 14 anos Algumas coisas que você pontuou aqui, Patrícia Me fez repensar Estou ressignificando alguns conceitos Eu vou trazer alguns pontos que eu elenquei Para que você possa fazer uma análise possível Por exemplo, adoção direta e o cadastro Adoção por casais homofetivos que nós fazemos na Vada Infância desde 2006 E todas as que nós fizemos, nenhuma delas restou frustrada As adoções diretas que nós fizemos ao longo de anos a fio Nós não tivemos conhecimento de frustração Diferentemente do cadastro Então, a minha pergunta é direcionada neste momento Qual é a sua visão entre o cadastro e a adoção direta? A gente vê que a adoção direta com a lei 12.010 de 99 Ela praticamente, assim, teoricamente ela não existe mais Até porque existem várias restrições a isso E a família não mais pode fazer uma adoção direta O que a gente vê é que o fracasso, ele não é revelado Quando eu fui fazer o estudo, juntamente com o professor Vicente A gente teve muita dificuldade de ter acesso a famílias que passaram pelo processo de adoção E devolveram essas crianças Se a gente for ver na própria bibliografia Existem pouquíssimos estudos sobre a questão da devolução Até pela dificuldade de acessar essas famílias E muito mais essas crianças A dificuldade de acessar a família Juntamente com essa criança que foi adotada e foi devolvida Foi muito grande Porque existia um certo pudor até de falar E até de serem recriminadas De serem julgadas por esse fracasso Isso é algo que instigou bastante na pesquisa Porque são processos que são tanto doloridos para as famílias Como doloridos para as crianças que são devolvidas Em um dos casos estudados A pessoa, a família identificada que foi entrevistada E aí conversamos tanto com a senhora que adotou Como com a adolescente que foi devolvida Ela tinha passado por 18 adoções E foram todas as adoções indiretas Esse estudo foi desenvolvido antes da Foram casos que foram processados antes da lei 12.010 Então, essa senhora mesmo Ela tinha 18 adoções E todas as adoções indiretas E uma devolução A adoção indireta Nesse caso, em específico Soou para mim como algo que A criança Ela foi extremamente prejudicada Porque foi uma adoção que não chegou A iniciar e terminar todo o trâmite legal Foram 15 anos de convivência Com o processo iniciado Mas não encerrado na justiça Então, assim, a criança que já não era mais criança Era adolescente Ela foi devolvida Devolvida é uma palavra forte Mas é o que acontece realmente Ela foi para um serviço de acolhimento Ela completou os 18 anos E essa adolescente Ela foi encaminhada para o mercado de trabalho Ela teve várias dificuldades Inclusive, depois de todo esse processo Envolvimento com droga Passou por um processo de desintoxicação E essa criança que é adolescente Ela retornou para a família de origem Então, assim, todo Ela vivenciou um abandono Um segundo abandono E com algo que é extremamente grave Essa senhora, ela adota o irmão Que também estava em convivência Mais ou menos nesse período E a irmã, que é adolescente Que volta para o abrigo Precisa interromper esse vínculo Então, é preciso tomar muito cuidado com isso E os processos deixarem de ser burocráticos também Professor Vicente Pois é, Patrícia Uma das descobertas aí da pesquisa É de que o segredo da adoção Para o adotado É uma das condições de sofrimento E um dos indicadores de insucesso Numa das situações O menino que foi adotado Lembrava do irmão Tinha contato com a família de origem E ele pôde elaborar essa relação De uma maneira positiva E eu gostaria que você comentasse Então a revelação desse processo Para a criança adotada E na situação desse menino Ele até desenhava o irmão como um anjinho E você usou na sua pesquisa Desenhos feitos pelas crianças E que expressaram também os seus sentimentos E é uma das formas também De revelar, de pedir para a criança desenhar A família desenhar Como que ela está vivendo aquilo Como que ela está se sentindo naquela relação Bom, a revelação Ela é discutida já tem tempos Vários autores falam sobre essa questão da revelação Na adoção O que a gente entende é que existe realmente Uma dificuldade nesse processo de revelar a criança Sobre a origem dela E isso está imbricado com a questão também das motivações Não deixa de estar dessa família Porque se ela não tem segurança Naquele que ela traz para dentro Da sua convivência Ela também tem essa dificuldade De estar revelando a ela Quem foi sua família de origem A criança Ela, tanto o bebê Como a criança que é adotada Com mais de dois anos Que é a parte que eles consideram a adoção tardia Ela traz em toda a sua carga genética Sua história de vida A gente sempre fala A criança não nasceu do ovo Ela nasceu de alguém E ela tem essa história Que ela tem direito a conhecer E isso, ela vai crescendo com isso Nesse caso dessa criança Que a gente utilizou a técnica do desenho Para acessar mais essas crianças Para elas ficarem mais à vontade Para falarem delas E inconscientemente Elas falavam muito mais pelo desenho Do que verbalizavam É um menino Que foi adotado por uma família E ele participou da pesquisa E a menina que foi adotada Por uma outra família E eles tinham alguns contatos Os dois entre si E ambos tinham uma diferença de De mais ou menos uns três, três anos Três, quatro anos De idade E tinham passado pelo serviço de acolhimento Pelo mesmo serviço de acolhimento Então ele traz na sua análise Que a gente fez desses desenhos Essa importância De ter acesso A essa família A essa história anterior Que ele viveu Enquanto que a irmã Nos desenhos Quando a gente pergunta para ela O que que ela deseja Para o futuro dela Ela deseja reencontrar Essa mãe biológica Com quem ela teve pouquíssimo contato Ela inclusive teve mais contato com o pai E assim Ela ainda traz Ela ainda precisa Dessa elaboração Dessa família também O que para a família Adotiva Soa muito tranquilamente Tudo que ela busca Tudo que ela deseja Conhecer sobre essa Essa família biológica Essa mãe expõe para ela Dentro das limitações Das informações que ela tem Aliás dentro desse contexto Pegando o fato de De você ser psicóloga E aí tem sempre essa dúvida Contar ou não contar Para a criança Depois de um certo tempo Que ela foi adotada E tal Tem sempre esse questionamento Qual seria Qual é o ideal Para a psicologia? Não existe uma idade certa Para contar As informações para a criança Elas tem que vir Pois é, mas e o contar ou não contar? As informações verdadeiras Sobre essa origem da criança Tem que vir À medida que ela solicita E também a família Ela tem que pesar Se essa criança Ela está preparada Para ouvir a verdade Porque são histórias De muito sofrimento São histórias Que De De abandono Fortíssimas Se a criança chega Para uma família Afetiva Eu não gosto De falar Substituta Mas uma família Afetiva Que Ela chega Ela chega A estar Nessa família Porque ela viveu Uma abandono anterior Então essa criança Ela também tem que estar Preparada Para ouvir Essa história Existem várias formas De contar Eu sempre falo Não tem uma idade Ideal A criança Pequena Ela pode Conseguir ouvir A história Dela De uma forma Mais Amena Um pouquinho De personalidade O próprio contexto Histórico Justamente Ambiente Familiar Professor Sérgio Olha Patrícia Você trouxe Um dado Interessante No que diz A indicação A avaliação Dos pretendentes De adoção E no seu trabalho Traz um fato Interessante Que é A adoção Como substituição Da perda De uma figura Paterna Materna Isso é muito Interessante Porque muitas Das vezes A pretensão Desses adotantes É indeferida E é apontado É levantado Pelos psicólogos Que esse fato E posteriormente Existe a resistência Existe a briga Indago Este contexto Esta Este levantamento Este dado É efetivamente Um indicativo Para se negar Uma adoção É Até porque Na verdade Nossa legislação Também É não proíbe A adoção Por parte de uma pessoa Apenas Não Porque na verdade O que acontece Às vezes Eu quero adotar Uma criança Porque eu não tive O pai Eu não tive mãe Então eu quero Substituir Quero fazer Essa transposição De figura Então Essa é uma Indicação Que se pega Que se trabalha E às vezes Se interfere Porque não pode Porque não pode ter Esse caráter Da adoção Não pode ter Essa transposição De figura Para a criança Então A nível Das suas pesquisas Você conseguir Identificar Essa situação É um fator Para se Indeferir Uma adoção Por exemplo Não É Um outro fator Além desse Que a gente Identificou Foi a questão Da preparação Dessas famílias Né Por isso Que tem que ser Um indicador Ele tem que ser Sempre casado Com o outro Porque Às vezes A família Depende muito Ela chega ali Ela traça Um perfil Que ela quer E ela pode Mudar esse perfil Com a preparação Que ela recebe Na verdade O perfil Que ele traça Inicialmente É da criança Que ele deseja Já traça O ideal Do filho A minha pergunta Ela vai Por um caminho Diferenciado Por que então Eu negar Ou indeferir Um pedido De uma adoção Na indicação De que eu estou Substituindo Porque eu não tive Agora eu quero dar Para aquela criança Aquelas visões Distorcidas De adoção Exatamente Exatamente Essa é a palavra Chave Compensatória Na verdade Assim O que a gente Tem que avaliar É A qualidade Dessa motivação Né Essa motivação Ela pode vir Naquele momento Que ela Né Pensou Aquela criança De uma forma E na convivência Ela vai mudando Por isso que A preparação Ela é contínua Porque essa motivação Ela vai ser trabalhada Na preparação A preparação Não é só Anterior Ela é contínua Com o convívio A elaboração Que a pessoa Vai fazendo Essa elaboração Daquela relação Que ela vai mudando Também Ela vai conhecendo A criança E a criança Vai conhecendo Os pais Justamente Bem Eu quero aqui Agradecê-los Pela presença Professor Sérgio Também professor Vicente E claro A professora Patrícia Que hoje nos trouxe O seu programa O seu trabalho Para ser apresentado Aqui no programa Academia de hoje Obrigado E até o próximo encontro E até o próximo encontro